Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react top aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do 4x4, já quero deixar os créditos em caso de não autorização. É só mandar um e-mail pra gente que a gente remove na mesma hora, né? Vamos ver o que o Lacombe e os demais jornalistas têm a falar sobre tudo o que aconteceu. Nessa semana teve o Sintep, o movimento da direita, foi emocionante em alguns momentos ali. Quem assistiu, foi algo assim que você volta lá atrás, tudo que aconteceu e a gente chegar onde chegou. É uma sensação às vezes de, sei lá, é algo que não dá pra você comentar, né? Você fica, pô, foi bom, foi vitória, foi ruim e foi o que aconteceu. A gente estava com a esperança de uma mudança drástica no país, de repente a gente volta 10 anos atrás, né? Tá algo meio bagunçado na minha cabeça e na cabeça de muita gente, eu também acredito que deve estar, né? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força pra gente, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu comentário. Os extremistas, porque o Cipec, um evento de compromisso, os extremistas não têm absolutamente nada, absolutamente nada, virou na imprensa, que deixou de ser imprensa, uma reunião da extrema direita. Vamos ver aí a manchete do jornal Globo, consta, citou no início do programa, arranha-céus, praias e conservadorismo. Balneário Camboriú se torna reduto da extrema direita no país. Só lembrando que extrema direita não tem hífen, mas o Globo colocou. Hoje, a França foi de novo às urnas e aí o G1 publicou isso aí. Franceses decidem neste domingo se a extrema direita chegará ao poder. Falaremos da eleição na França, infelizmente, a direita, e não a extrema direita, não venceu as eleições, venceu o primeiro turno das eleições legislativas, mas hoje não venceu. E aí, mais embaixo, você vê mais uma manchete aí do G1, por que tantas mulheres estão apoiando a direita radical na França? E claro que o Trump também foi incluído na turma da extrema direita, acho que a gente tem aí a notícia da CNN, avanço da extrema direita na Europa pode ser profecia para Trump? E Jamil Chad, do UOL, não esqueceu o Javier Milley, vamos lá para a notícia do UOL. Milley fecha com a extrema direita mundial e tira a Argentina de pactos sociais. Ana, a gente tem falado sempre, depois consta, eu vou para você no fim dessa pauta, a gente tem falado sempre disso, taxam todo mundo que não pensa como eles, que não tem as mesmas ideias, todo mundo que os derrota de alguma forma, que os critica de nazistas, fascistas e extremistas. e fica tudo rotulado dessa forma, e aí são os selvagens que podem ser extirpados, porque eles são o bem, eles são a bondade, a fraternidade, a solidariedade, todos os outros devem sumir, desaparecer. Mas é exatamente isso que eu queria até linkar, ligar com o meu outro comentário, porque a tática é exatamente essa, Lacombe, quando você desumaniza uma pessoa, quando você coloca a pessoa naquele retrato de fascista, nazista, extremista, aí vale tudo para derrubar aquela pessoa, vale até derrubar a democracia, vale até rasgar a Constituição, vale tudo, porque aquela pessoa é o novo Hitler, é o novo mal do século XXI, então vale tudo. E foi isso que fizeram com o presidente Bolsonaro. E muito, sob o aval de muitas pessoas que hoje querem ali, né, um cantinho no eleitorado do presidente Bolsonaro. Essa é a questão. Porque a pergunta fica, se o presidente Bolsonaro se tornasse elegível hoje, essas pessoas continuariam no cercadinho hoje do presidente Bolsonaro? Se fosse possível eleger Bolsonaro, ou elas sairiam? Elas estão agora na esfera do presidente Bolsonaro, porque ele é inelegível? Não precisa fazer campanha para ele? Por que elas estão aqui, né? E, claro, sem generalizar, estou falando das pessoas que, como eu disse no meu comentário anterior, desumanizaram o presidente Bolsonaro, e assim eles fazem com todos nós. Todos nós. Nós também somos desumanizados pela extrema esquerda, porque aí sim é a extrema esquerda, exatamente para que há o apito de cachorro, aquele ali, aquela ali, é o nazista, é a transfóbica, o homofóbico, então vale tudo, vale xingar, vale ameaçar, vale tudo. Porque se tem a aura daquele que fez as maldades, que fez durante a Segunda Guerra Mundial, vale tudo para derrubar aquela pessoa. E essa coisa de extrema direita, extrema direita, é a extrema imprensa, exatamente o que está na nossa taja. Se pegarmos, até aqui nos Estados Unidos, a história dos presidentes republicanos, mais ou menos a partir de, talvez Nixon, mas Ronald Reagan, depois os candidatos republicanos, até o Mitt Romney, que é um tucanão, né? O Consta fala tucanão, que é um social-democrata tucanão, um rhino, Republican in name only. Se pegarmos a história das campanhas presidenciais, todos, sem exceção, todos foram taxados de nazistas, com um bigodinho, com todo o pacote ali nazista. Então, é uma tática antiga. O problema nisso é que tem uma hora que as pessoas cansam. E eu acho que com o advento da internet, com as pessoas tendo acesso a muita informação, conhecendo de fato quem as pessoas são, hoje nós sabemos quem é o presidente Bolsonaro, quem é o presidente Donald Trump. Nós sabemos que de nazista, de fascista, taxista, não tem nada. É por isso que eles precisam censurar as redes sociais. Porque a verdade chega e chega rápido. Além do absoluto descaso e desrespeito, né, Lacombe? Você, na sua família, pode falar isso melhor do que ninguém. O desrespeito histórico com as reais vítimas desses regimes nefastos e totalitários. Porque se todo mundo é nazista, se todo mundo que eu não gosto é fascista, ninguém é. É isso. Deputado, como é que a gente combate extremistas, comunistas e socialistas, extremistas, radicais, ultra-radicais, que acusam todo mundo de ser extremistas? Como é que a gente vence essa guerra, né? Como é que a gente convence as pessoas, de um modo geral, de que quem se apropriou desse discurso bondoso e humanitário não tem nada, mas nada a ver com isso? Eu acho, Lacombe, que nós temos que ter... E aí eu faço aqui uma menção histórica ao meu querido Rodrigo Constantino, que está nessa briga, como ele mesmo disse, há duas décadas, das quais 18, pelo menos, desde que eu fundei o Indireita Brasil em 2006, nós estamos juntos. Você tem que ir para o pau, não adianta. Tem que dizer as coisas como elas são. Tem que estar disposto a criar inimizade. Não tem ninguém, não conheço ninguém na política que tem efetivamente posicionamento e que não tem inimizade. Porque se você falar, não quero me indispor com ninguém, você é um banana, você não serve para nada, você não tem opinião, você é um inútil. E é assim, tanto faz se você vai eleger um cara como esse ou não, dizendo, ah, esse aqui é um cara nosso da direita. Não é da direita coisa nenhuma. Se o cara não está disposto justamente a enfrentar esses problemas, a criar justamente os embates necessários, é porque ele é um banana e não serve para nada. Então, nós temos que ter efetivamente gente disposta a se posicionar dessa maneira, a entrar nos embates que têm que ser tidos, têm que ser combatidos. Tem que disputar, disputar a opinião pública, disputar justamente o posicionamento. Se você consegue fazer isso, você vai entregar resultado. Se você não quer se indispor com ninguém, quer ter um discurso mais vaselina, mais um negócio que não compra briga, você não vai entregar nada. Então, a pior coisa é o sujeito que está morno. Você tem que ter posicionamento. Tem uma frase maravilhosa. O sujeito, sem opinião, é que nem a folha morta no vento. Para o lado que o vento soprar, ele vai. E é exatamente isso. A Ana Paula destacou com muita categoria. Muita gente que até ontem era contra as ideias que nós defendemos aqui, seja mais abertamente contra, mais, de certa forma, veladamente contra, mas eram contra, ou pelo menos censuravam no bastidor. Aliás, é uma prática covarde muito comum. A pessoa na frente diz, ah, como é que vai? Tudo bem? E por trás, ó, pá, 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 desce o cacete. Fala, fala, é um absurdo, radicais, são muito duros, não sabem negociar, tal, tal. Todo mundo que eu conheci na política, todo mundo, que fica com esse papinho, ah, não sabe negociar, não, é muito radical, ah, meu Deus, não é bem assim, tem que dar... Tudo, tudo, tudo no esquema. Ou pende para a esquerda, ou pende para o lado do dinheiro. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de autoestima, e dizer o seguinte, nós somos assim, nós temos posições claras, temos posições firmes, somos leais e somos educados, nós não somos troglodita, coisa nenhuma. É uma gente que estudou, que sabe se comportar, que sabe se relacionar, mas que não vai transigir com vagabundo. Nós temos as nossas posições, e nós não vamos negociar isso. Então, acho que uma parte, meu querido Lacombe, desta credibilidade em poder defender isso, parte em você ser transparente, firme e leal a esses conceitos todos, em respeito, inclusive, às pessoas, aos eleitores, aos brasileiros e brasileiras que estão junto conosco nessa briga. Bom, Consta, a gente sempre fala isso, mas é o que a gente vive, é o que a gente enfrenta sempre, aquela velha máxima, do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, porque são extremistas, apontando extremistas imaginários. Exato, o Salles falou tudo agora. Veja, Lacombe, nós temos esse Jamil Chad, esse pessoal aí meio bocó, eles estão assustadíssimos com a tal extrema direita na França, como estão em todo lugar, aqui nos Estados Unidos com o Trump, no Brasil com o Bolsonaro e companhia, e estão dispostos a aplaudir a chegada ao poder de muçulmanos radicais, que querem impor a sharia, a lei islâmica, é a união daqueles que odeiam o legado ocidental. Paris, pelo visto, caiu, tomaram Paris, e eles vão ter que pagar talvez um preço muito alto para entender a burrada que fizeram nessa aliança desses globalistas tucanos, que o tucano tem uma característica, via de regra, desce do muro sempre do lado esquerdo, cai no colo de um petista. É igual na França, os tucanos franceses, os globalistas, o Macron da vida, eles preferem uma aliança com comunistas e muçulmanos fanáticos do que com a direita, e eles rechaçam a direita como extrema direita, e tem lá uma franja mais nacionalista, tem lá uma pegada mais populista na economia da própria Le Pen, eu sou o primeiro a poder criticar isso, não tem problema, eu não acho o Trump perfeito, eu não acho o Bolsonaro perfeito, nós já falamos disso aqui, é papo adulto, não são perfeitos. Agora, nós estamos discutindo projeto de nação, respeito às regras do jogo, legado e tradição daquela civilização que é a que mais entregou e que mais protegeu os indivíduos. Contra o quê? Contra gente que chega cuspindo, derrubando estátua, rasgando bandeira, queimando, para botar no lugar a bandeira da Palestina, da turma do Hamas, é com isso que eles estão se aliando, aplaudindo que a democracia foi salva, oh, vamos salvar a democracia, com o PT, com o maior bajulador de tiranos do planeta, que é o Lula. Há quem engana, cartinha pela democracia, fazer o L e chamar de extrema direita tudo aquilo que não é tucano. Há quem engana hoje em dia? Pelo visto, algumas pessoas, nós temos que ser realistas, não adianta culpar tudo na urna eletrônica. Tem gente que é enganada, tem gente alienada, que cai no conto do vigário e na narrativa da extrema direita. Tem gente que cai. Por isso é importante o CPEC, por isso é importante toda iniciativa que puder, para mostrar que direita não é bicho papão. que o nacionalismo, muitas vezes, é uma reação legítima a quem está transformando uma nação na casa da mãe Joana e deixando entrar qualquer um, inclusive gente que odeia o que representa essa nação e seus valores ocidentais e quer subvertê-los e colocar no lugar a charia. Então, é uma loucura o que está acontecendo. O mundo caminha para um lugar muito estranho, muito perigoso. Isso está muito claro já. E a imprensa fica martelando essa baboseira de extrema direita, extrema direita. É como a gente brinca, né? E com muito fundo de verdade. Hoje, se um papagaio aprender a falar extrema direita, ele está contratado na Globo. Ele está contratado pela Globo. Não tem muita diferença. Basta saber falar isso. É um negócio assustador o que nós estamos vendo. Mas nós temos que confiar, no final do dia, no ser humano. Na verdade, na luz, não nas trevas. No poder de convencer com argumentos, com a verdade. Nós temos que acreditar nisso. Eu, às vezes, fico meio deprê. Quando tem essas notícias, a França vai na... O Hallowback vai deixar de ser ficção, né? O livro Submissão. A gente fica muito assustado. Mas a gente tem que acreditar que isso tudo está servindo, de alguma forma, para mais e mais gente acordar para o perigo, para o que está acontecendo. Estavam chamando na imprensa o Jordan Pitson do novo Olavo de Carvalho, radical da extrema direita. O guru dos homens angustiados, ressentidos. Quem que chamaram para dar pitaco sobre isso? O Christian Dunker, um psicanalista lacaniano de merda. Eu conheço de longa data, porque, infelizmente, eu conheço essa seita lacaniana aí, né? Um merda. O sujeito não fala nada com nada. Eu estou influenciado já até pelo Salles aqui, ficando nervoso e falando palavrão. É um bosta esse cara. Quem que a mídia vai entrevistar para dar pitaco sobre o Jordan Peterson? É chamar a barata para falar da sinfonia de Beethoven. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Gente, nosso compromisso é liberar o deputado Ricardo Salles agora às nove horas. Deputado, eu vou só chamar o nosso quadro de humor, que é bem rapidinho. A gente vai passar alguns minutinhos só, é pouca coisa. A gente tem alguns prints e os nossos microfones ficam abertos e a gente faz um comentário porque eu queria ouvi-lo, porque tem um meme da Marina Silva. Então, vamos lá para o nosso quadro de humor. Vamos lá, que eu já estou com a minha listinha aqui na mão. Esse não tem muito o que falar. O Zé do Tachão, que é o Fernando Haddad e a sua sanha arrecadatória. Falaremos daqui a pouquinho, depois que a gente se despedir do deputado, sobre o tal do pente fino. Agora, depois de dois anos de governo, eles vão fazer um pente fino em benefícios do INSS. Vamos lá, acho que a gente pode para o próximo. Essa é uma... Aliás, um amigo de mercado financeiro também postou esse mesmo meme, ou esse texto, comprei um pacote de frango no mês passado por R$17,90, deixei no congelador e esse mês o mesmo pacote está R$21,90, valorizou 38%. Me siga para mais dicas de investimento. E aí, falamos agora da extrema direita. Então, esse meme circulou por tudo. papai, minha perna está doendo à esquerda ou à extrema direita. Algumas pessoas colocaram como legenda... Filho de jornalista da Globo, né? Filho de jornalista da Globo. É isso. Foi a legenda mais recorrente para esse meme. Vamos lá. Ah, essa é inacreditável, a Folha, falando do problema na Argentina. e aí vem um sujeito meio que fazer um comentário sobre essa publicação da Folha de São Paulo. E a gente pode mostrar. Eu estou procurando aqui a outra. Está aí. Deixa eu pegar aqui porque a minha tela é realmente complicada. Está aqui. Mercado gosta de pobreza. Brasil começou a prosperar. Não sei onde viu isso. E isso não é bom para a Bolsa, só para a população. Já na Argentina, aumento da miséria e pobreza é atrativo para o mercado. Ou seja, é um desapego absoluto em relação ao mundo real porque o Milley tem feito um belo trabalho. A Argentina, inclusive ficou uma semana com a inflação parada, não aumentou durante uma semana o que não acontecia há décadas. Vamos lá para o... Mas calma que o Marco Antônio Vila convidou um dos Mendonçãs, o José Roberto Mendonça de Carvalho, para falar que o Milley está fazendo um bando de besteira e vai tudo dar errado. Certo vai dar o Brasil, com o Lula. E os Mendonça, os irmãos, eles teoricamente entendem do assunto, mas o sujeito que fez essa análise aí, pode ir para aquela que estava, o sujeito que fez essa análise é isso aí, olha o perfil dele no X, aperta um baseado melhor que advogo. Então, não tem muito o que falar sobre isso. Bom, pessoal, é isso aí. Graças a Deus, mais um dia, mais uma semana, se iniciando, segunda-feira, dia 8 de julho. Já passamos da metade do segundo ano de governo do Barbudinho, e a esquerda está enlouquecida. Enlouquecida. O mais nojento de ver esses postos que a gente acabou de ver é a hipocrisia dar desses caras, gente. E assim, eu fico me perguntando, será que canta muito? Porque me parece que canta. Me parece que canta, porque as pessoas não iam querer viver na miséria, assim, ou querer desejar a miséria para o seu próximo, para o país que você vive. se não pingasse, se não cantasse. Canta, gente. Canta, que canta muito. O Barbudinho, onde está indo esses um trilhão aí? Foi para onde? Para onde foi esses um trilhão? Ah, mas você está viajando, você está com o negócio da conspiração, porque precisa de licitação, precisa disso, esse papo curado. Precisa, né? Os caras criam o que eles quiserem criarmos. Está tudo, está tudo junto. Se eles quiserem criar, eles criam. Se eles quiserem falar que aconteceu, aconteceu e ponto final. Ninguém vai questionar, ninguém vai poder duvidar, ninguém vai poder questionar. Se eles falarem que aconteceu Y, é Y. se eles falarem que aconteceu um novo 2021 aí e para todo mundo ficar em casa. Meu irmão, quem vai poder sair para falar, não, mas está tudo bem, não tem nada. Fica aí, eles vão falar, fica em casa, eles vão fazer. Já faziam lá naquela época, imagina agora, né? Os caras têm todo o poder, todo o poder aqui no Brasil estão nas mãos desse cara. o cara incrivelmente falando, dói, dói, mas os caras conseguiram tomar tudo, 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 tudo. Os caras entrelaçou tudo, está tudo na mão, na mão desse barbudinho aí e do outro lá. Tudo nas mãos desses caras. um tri, um tri, um tri, um tri, só que não tem, não está contando aí uns dois, três meses, né? Vamos ver quando for contar aí esses dois, três meses, quanto que já vai estar. No final do ano vai ter outra, outra conta também, a gente já vai ver como que vai estar. emenda para lá e emenda para cá, que era conhecida como, como é que é o nome do negócio? Orçamento secreto, né? Era chamado de orçamento secreto, orçamento secreto para cá, orçamento secreto para lá. E a gente não sabe para onde vai, para onde está indo essas emendas. Para que país que está indo essas emendas? Onde os deputados estão colocando essas emendas? Estranho, né? Estranho, estranho, estranho. Aqui na minha cidade mesmo, nada. Na época do Bolsonaro, os caras até construíram umas pracinhas para dizer que fez alguma coisa, fazer alguma coisinha ali, coisinha aqui, coisinha ali, coisinha aqui. Pouca marfazia, né? Agora, eu sinceramente não estou vendo nada. Espero que por aí, nos outros estados, outras cidades aí, as coisas estejam acontecendo, né? Ó, o dólar, o cara falando ali que o... Como é que fala? O que que ele falou do dólar no post ali, gente? Ah, eu esqueci, o que ele falou do dólar no post hoje? Mas tá aí, né? Três... Sobe três vezes em uma semana. Isso aconteceu só lá em 2021, né? Aquela alta mirabolante. Mas foi algo do mundo todo, né? Bia Kicks revolta com perseguição e diz que o maior crime hoje no Brasil é apoiar Bolsonaro. isso é real. Macron se pronuncia após projeções indicarem derrota. Nossa, que maravilha. Primeiro ministro da França anuncia renúncia após eleição. Caramba! Nenhum pronunciamento... Deixa eu ver. isso aqui eu quero ver. Como assim? Se eles perderam? Nenhum pronunciamento impactante. Pessoal, me perdoem, eu já sou ruim de ler e a letra parece que tá muito longe de mim, eu preciso usar óculos e fico teimando, né? Impactante nesse domingo. Gabriel Atal, primeiro ministro da França, anunciou sua decisão de renunciar o cargo após o resultado e indicativos das pesquisas de boca de urna a tal que é um colaborador próximo do presidente Emmanuel Macron que expressou que o cenário político da França enfrenta uma nova fase marcada pela ausência de uma maioria clara. A declaração veio logo após os dados preliminares que mostram que a atualização nova frente popular de tendências esquerdistas emergiu como a maior força na Assembleia Nacional. No entanto, Gabriel Atal enfatizou a necessidade iminente de uma ação de alianças estratégicas para alcançar a maioria absoluta. essa situação evidencia um parlamento francês diversificado onde nenhum grupo extremista terá facilidade de formar uma maioria. É um negócio que eu acho que aqui no Brasil já está dessa pegada aí, né? Só a gente só ainda não sabe mas que já está, já está. e aí é um negócio